salve salve meus amigos finalmente 40 chegou em meu aniversário de 40 anos é isso aí metade da minha vida chegou agora hoje é uma sexta-feira com 40 anos recém-nascido tá aí meus bebezinho aqui e a gente vai comemorar comendo peixe cru muita vitamina carboidratos e vamos que vamos o o o O que é isso? Seis com ele! Quero que ele! Olha isso... Isso é isso! Isso é isso! Oh! Ficou! Olá! Biu! Ficou! Biu! Ficou! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Ficou! Ficou divertido? Ficou? Ficou? Estou indo? Estou indo? Ficou? Ficou! Ficou? Eu estou comendo. Hoje, o vídeo é o novo Crisfe. É interessante. Então, Crisfe, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Crisfe. Ok? Você está preocupado? Você está preocupado? É, hoje eu vou levar ele lá, fazer uma surpresinha para ele lá. Depois a gente vai ver como que vai ficar a situação. Bye, bye. Marsacak. I feel like a badira. seja é criança de novo, né? Eu não gosto muito, hein? So Churchef, vamos lá! I explicita-se. Tior. Tior Preciso Xаст